Agora, o canal vai fazer homenagem ao casal da Universidade de São Paulo. O canal vai fazer homenagem ao casal da Universidade de São Paulo. O canal vai fazer homenagem ao casal da Universidade de São Paulo. O canal vai fazer homenagem ao casal da Universidade de São Paulo. O canal vai fazer homenagem ao casal da Universidade de São Paulo. O canal vai fazer homenagem ao casal da Universidade de São Paulo. O canal vai fazer homenagem ao casal da Universidade de São Paulo. O canal vai fazer homenagem ao casal da Universidade de São Paulo. O canal vai fazer homenagem ao casal da Universidade de São Paulo. O canal vai fazer homenagem ao casal da Universidade de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL